O desemprego no Distrito Federal atingiu o menor nível dos últimos nove anos. Agora um outro dado interessante, também, também caiu o número de pessoas que acabaram desistindo aí de procurar o emprego. No lugar de filas intermináveis, cadeiras vazias, muitos atendentes e quase ninguém para ser atendido. Aliás, apenas uma pessoa. Difícil de acreditar, mas essa foi a cena que nossa equipe de reportagem flagrou numa das maiores agências do trabalhador do DF, na Asa Norte. A pouca movimentação reflete um dado que foi divulgado recentemente pelo IBGE, a queda na taxa de desemprego no DF, a menor dos últimos nove anos. A redução na taxa de desemprego contribui para pouca movimentação nas agências do trabalhador. Mas um outro dado também interfere neste cenário, é a quantidade de desalentados. São aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego por causa da dificuldade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Aqui no DF, 19 mil pessoas estão nessa situação. Os dados são referentes aos meses de abril, maio e junho. Com relação ao mesmo período do ano passado, houve um decréscimo de 34% no que diz respeito aos desalentados. O desalento são pessoas que estão... Uma parte dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que gostariam de trabalhar, mas estão desanimadas para buscar emprego. Só que muitas dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, elas desejam trabalhar. Elas têm potencial para trabalhar. Dentre as principais razões para essas pessoas deixarem de procurar emprego, estão a falta de experiência, ser muito jovem ou já idoso, ou não encontrar emprego perto de casa. Esta psicóloga acredita que desistir de procurar emprego está relacionado à falta de motivação das pessoas. Pode ser algo psicológico, de procurar alguma ajuda para entender por que está desmotivado, por que não acredita em si, não se acha valorizado. E aí a gente tem várias instituições gratuitas de apoio psicológico do governo e até de faculdades mesmo que a pessoa pode procurar. E também, eu acredito na falta de capacitação. Às vezes a pessoa não se capacita, não busca cursos, formas de se qualificar. E também temos vários cursos gratuitos, também é só procurar e encontrar a sua área desejada. Para o IBGE, o dado pode ajudar o governo a desenvolver políticas públicas para motivar quem desistiu de um posto de trabalho. Aqui no Distrito Federal, nós temos 19 mil pessoas nessa condição de desalento no segundo trimestre. Elas representam 1% da população dessa força total de trabalho. Apesar de ser um percentual pequeno, são um percentual importante. Por quê? São pessoas que demandam, às vezes, políticas públicas. O que pode ser feito para inserir o jovem no mercado de trabalho? E da mesma forma, a gente não descarta uma pessoa que tem experiência. E a gente tem que pensar que a gente vive numa comunidade. Então, quando todos nós melhoramos, quando todos nós estamos bem, com qualidade de vida, a cidade como um todo cresce.